Escolha um amigo para enviar uma pizza. Dois lobos. Escolha a pizza a ser feita. Margarita. Coloque os itens necessários na cesta. Azeite. Perfeito. Tomates. Manjericão. Queijo. Muito bem, você coletou todos os ingredientes. Queijo. 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 está pronto! Vamos fazer um pouco de massa. Boa! A massa está pronta. Agora vamos misturar tudo. Agora vamos abri-la. Oba! Está começando a parecer uma pizza. Agora é hora das coberturas. Ótimo! A pizza está quase pronta. Agora vamos colocar a pizza no forno. Só mais um pouquinho. Oba! A pizza está pronta. Precisamos descobrir onde nosso amigo mora. Parece que é ali. Vamos encontrar a casa do nosso amigo. Oba! Você o encontrou. Vamos rápido até o nosso amigo. Pise fundo no pedal. Cuidado! Cones à frente. Cuidado! Uma pedra à frente. Cuidado! Há uma fenda à frente. Precisamos construir uma ponte. Agora dê uma fatia a todos. Bom trabalho! A pizza está deliciosa! Toque no presente para abri-lo. Oba! Você tem novos ingredientes de pizza. Nossos amigos estão com fome. Vamos entregar uma pizza hoje. Tchau! 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 Tchau!